O homem aqui do chapéu, aniversariando o Fábio, parabéns Fábio. Passou o Fábio Rodrigues hoje, abrilhantando com a sua voz também, um precioso, as memórias. Você gosta de cantar, né? Tá bom estar aqui, tá tudo certo aí. Que maravilha. É bonita essa música. O bom pastor buscou-me, já longe do redio, e com ternura achou-me, caído, triste, viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz, amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor, como este, tu, meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por ele sou querido. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido, a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia!